Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam de volta. Esse é o último Best Cam diretamente de Londres. A gente fala para a escolha dos melhores, dos melhores da natação olímpica de 2012. Em nome da Revista Swing Channel, da Espido, o nosso Daniel Takata aqui é a nossa última mensagem diretamente de Londres. Vamos escolher quem foram os melhores da natação dos Jogos Olímpicos de 2012. Daniel, começamos. Quem foi o melhor nadador da competição? Na minha opinião, o melhor nadador foi o Sun Yang. O Sun Yang porque ele bateu um recorde mundial, algo que Michael Phelps e Ryan Loft não conseguiram. Ele sai daqui com duas medalhas de ouro individuais, uma de prata e um bronze no revezamento 4x200. Então, é claro, o Phelps saiu com mais medalhas, né? O Phelps saiu com seis medalhas, né? Mas eu acho que em termos de performance, de superação e de tempo, né? Eu acho que o... Se você... 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 Eu até posso acompanhar você no seu voto, escolhendo o Sun Yang como o melhor nadador dos Jogos Olímpicos de 2012. Esse recorde mundial dos 1500 realmente foi determinante pra isso. Mas eu tenho que fazer um ouro concurso pro Michael Phelps. Porque eu acho que não tem como você botar o Michael Phelps nessa disputa. Até porque ele já conseguiu e da forma como ele chegou aqui. Eu colocaria o Michael Phelps fora dessa disputa. Não há dúvida de que o grande nome pra ser anunciado nesse momento é o de Ryan Loft, que não chegou nem perto disso. A performance de Ryan Loft foi pífia na competição. Todos nós sabemos disso. Ryan Loft saiu daqui com o quê? Uma medalha de ônibus individual. Uma medalha de ônibus individual. Com a prova de 400 medley. Que não foi, inclusive, a sua melhor marca pessoal. Então, de uma forma geral, acho que... Eu concordo com você. Meu voto é acompanhado. Sun Yang, o melhor nadador da competição. Mas eu não coloco o Michael Phelps como se o Michael Phelps não fosse parte dessa concorrência. Porque ele é fora disso, tá? Sabe o que ele fala do melhor do mundo? Ele é de outro mundo. Então, é a minha posição. Voto o Sun Yang com você. Eu, mesmo se você... Se a gente não considerasse o Michael Phelps como o outro concurso, eu acho que eu votaria no Sun Yang mesmo assim. Ele é com o mundial 1500, muito próximo do 400. Eu acho que ele fez o merecido. Melhor nadadora da competição. A melhor nadadora eu tive um pouquinho de dificuldade de escolher. Mas eu vou ficar com a Melissa Franklin, né? Concordo nessa aí. Cinco medalhas. Foram quatro de ouro, uma de bronze. É isso? É. O bronze do 4% livre. Então, são cinco medalhas das sete provas que disputou. Não ganhou medalha nos 100 livre. Não ganhou medalha nos 200 livre. Foi quem mais nadou na competição, juntando as eliminatórias finais e finais. A Melissa Franklin é o grande nome da natação. Acompanha o voto. Dezessete anos de idade. É a melhor nadadora da competição. Ela bateu o recorde mundial, né? Nos 200 livre. Na verdade, um recorde mundial fenomenal, né? E eu acho que para os próximos anos ela pode superar o recorde sem costas, melhorar a saída, né? E pode também chegar nos 100, 200 livre. Eu acho que ela pode ser um nome para a Rio 2016. O 200 livre vai ficar com o Cetese. Com o Cetese do pódio, né? Então, para a Olimpíada do Rio 2016, eu acho que ela pode superar, talvez, a Christine Otto e a Natalie Collin, né? Que tem seis medalhas de uma Olimpíada. Acho que ela pode muito bem conseguir sete medalhas. A melhor equipe da competição, acho que não tem nem discussão. Estados Unidos. Estados Unidos ganhou 30 medalhas no total. Uma a menos do que Pequim. Mas 16 medalhas de ouro. E em Pequim, em Pequim, eu sei 12. 12 para 16, 16 medalhas de ouro. Porém, eu faço questão de levantar um aspecto de que, antes da competição, nós não esperávamos que os Estados Unidos tivesse esse predomínio total que teve. E os Estados Unidos, realmente, ainda é a melhor natação do mundo, com vantagem. As medalhas de ouro que não eram esperadas, como, por exemplo, Nathan Major. Talvez a Kate Ledecke no Go 800 fosse muito nova, né? E, realmente, foi até acima das expectativas. Acima das expectativas foi a performance da China, que, na minha opinião, foi quem mais cresceu. Ficaria, segundo a segunda colocação, eles que tiveram cinco medalhas de ouro. Eles tiveram uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze em Pequim. Vieram para cá. Só de ouro foram cinco medalhas. Foi a segunda melhor seleção da natação. Aqui, a França ficou em terceiro, a Austrália caiu para sexto lugar. Uma mudança aí, significativa, na natação olímpica aqui em Londres. Revelação masculina. Revelação masculina, eu fico com aquele nome que... O único nome que ganhou a medalha de ouro, que não estava entre os cotados, né? Que é o Florent Manadou, nos 50 livres. Não estava entre os cotados, sim, porque talvez o Charles Lecó também não estava cotado para ganhar os 200 borboletas. Mas ele já era um nome considerado. Florent Manadou para os 50 livres nunca foi considerado por ninguém. Nem pelos franceses, talvez nem pela Lauren Manadou, muito menos pelo Fred Busquets, que serve uma vaga para ele. Mas o Florent Manadou é, sem dúvida, a revelação masculina, eu concordo com você. Revelação feminina. Bom, essa eu não tenho nem graça, né? Essa... Acho que eu e toda a torcida do Florento, do Flamengo, votariam na Ruta Militucci a menina que ganhou sem peito, né? Aos 15 anos, melhorando dois segundos do seu tempo de balizamento. Na verdade, emocionando todos aqui pela sua premiação. Foi a surpresa da competição, eu diria assim, a ruta, a melhora, a melhora de dois segundos para os 100 metros na do peito é tão grande quanto a melhora de meio segundo para os 50 metros na do livre do Maradou. Mas muito bem escolhida a ruta, sei lá como é que se diz o nome, mas é uma coisa mais ou menos parecida com essa. A da Lituânia foi realmente a revelação feminina. O melhor técnico da competição, Daniel. Bom, coach, depois de pensar um pouco, eu realmente cheguei ao nome do Fabrice Pellerin, que é o técnico francês, técnico da Camille Muffay e do Yannick Arnel. E também do Camille Lefeu, que fez muita diferença na vitória da França no 4% livre. Eu já estou dizendo que concordo com você. Segue adiante. Fabrice Pellerin. As performances da Muffay e do Arnel foram acima da média. Eu até tinha ouvido alguma coisa sobre treinos musicais que ele adota para os seus donadores. Eu perguntei para a Muffay na coletiva. Realmente ela confirmou isso. Eles usam MP3 players nos treinamentos mais leves, treino ao ritmo de músicas. Ela me citou músicas clássicas como Vivaldi, Rihanna, Beethoven. Trilha sonora do Batman, Cavaleiro das Trevas, que fez o Agnel melhorar muito o seu ritmo de braçadas. Então, na verdade, um treinamento diferente, eu acho que tem dado resultado. Um detalhe que é interessante, que é o fato de que trabalho de técnica é exatamente isso. É você fazer o grupo todo nadar. Uma performance isolada, muitas vezes, pode ser o talento do atleta, pode ser a performance do atleta. Mas quando você tem um grupo todo tendo um bom resultado, é o que se consegue. E aí eu acho que o Fabrício Pellerin está de parabéns. Foi realmente o destaque como treinador dessa competição. Faltou alguma coisa? Não, acho que não. Era isso, né? Pois este foi os Jogos Olímpicos de 2008, Londres. Aqui eu acho que é um momento muito emocionante pelo fato de ter sido a última Olimpíada da carreira de Michael Phelps. Fizemos parte disso. Tivemos aqui, tivemos o privilégio não só de assistir, mas de levar isso tudo para vocês. Quero agradecer a Daniel Takata. Foi um prazer tê-lo, a presença sua aqui na Best Camp. A gente volta no futuro. Essa foi a Best Swimming, em nome da revista Swim Channel Speedo. Foi um prazer, Londres. Está encerrando para todos nós as Olimpíadas 2012. Palavra final, é sua? Bom, Coach, eu queria agradecer a participação. Bom, a Olimpíada eu podia ter toda semana, né? Seria bom demais. Seria realmente bom, né? Mas exatamente aí que está a graça, né? Se tivesse toda semana, não teria tanta graça, né? E foi uma competição... Eu não esperava tantos recordes mundiais. Eu não esperava nove recordes mundiais. Foram muitos recordes mundiais para um período logo após a primeira Olimpíada. Foi mais que Atenas. Foi mais que Atenas. Mais que Atenas, mais que Atlantas. Legal, legal. Então, acho que foi uma Olimpíada que eu esqueci. Bacana. Foi um grande prazer. Valeu, Dani. Um abraço pra gente. Sucesso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.